Salve família Diego, Chat Games, tamo junto. Família, Caçadinha já começou, beleza? Tô aqui em Santo Amaro, agora tô indo pro metrô saúde buscar outros itens, beleza? Fiquem atentos no vídeo, se você não me segue no Instagram, já me segue, tudo eu posto lá antes, beleza? Vamos que vamos então, bom vídeo pra vocês. Partiu! Salve família Diego, Chat Games, tamo juntão. Família, é isso mesmo que vocês viram na thumbnail, mano. A Caçada me rendeu um Play 4 Pro, mano, e vai ser o primeiro console que eu vou estar mostrando pra vocês. Hoje é terça-feira, Caçada aconteceu na segunda, beleza? Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo numa segunda-feira na semana seguinte, porque já tem vídeos programados pra vocês. E lembrando, se você não me segue no Instagram, tá passando pra vocês aqui desse lado, meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter e meu WhatsApp. Se você não tem Instagram, vai no Facebook. Se você não tem Facebook, vai no WhatsApp que eu consigo salvar o número de vocês. Me chamem com nome, sobrenome e cidade pra eu estar salvando pra vocês ficarem de olho nos status, beleza? Então alguns produtos que vocês vão estar vendo aqui já foram vendidos. Porque como já teve vídeo pra vocês na semana, eu não posso gravar Caçada e já postar, gravar Caçada e já postar. Se não ia ter vídeo 2, 3 vídeos por dia ou 3 vídeos por dia, isso ia me cansar demais. Ia ficar também muito cansativo pra vocês, beleza? Então eu vou estar mostrando primeiramente logo de cara o Play 4 Pro, que foi o da Thumbnail. E é um console que já foi vendido, beleza? Tem apenas mais ou menos 5 meses de uso, mano. Foi vendido aí. E o rapaz tá vindo buscar, por isso que eu vou mostrar ele primeiro pra vocês. Não vou testar, tá bom? Porque a pessoa que me passou foi um primo meu, né? Passou por uns problemas aí, teve que vender. Ele me ofereceu um preço e eu peguei, enfim, mas pra ajudar mesmo. E tá aqui um Play 4 Pro de 1TB, HDR completinho, funcionando 100%. E é isso, mano. Então vamos passar para os outros consoles. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês nessa caçada aqui, certo? Então temos aqui também um Master System Collection, né? Esse aqui tem entrada, tá? Pra cartucho. Esse aqui eu vou estar testando pra vocês. Se o rapaz chegar, eu vou dar uma pausa no vídeo, eu levo lá o Play 4 pra ele. E a gente continua o vídeo, beleza? Mas eu vou estar testando pra vocês aqui o Master System Collection com 112 jogos na memória. O console veio completo, beleza? Veio com o jogo, ele tem entrada pra cartucho também. Veio o cabo de vídeo e um controle original, certo? De seis botões. Esse controle aqui é muito bom pra jogar, rapaz. Controlezinho top. E no final, ah, deixa eu te mostrar logo pra vocês aqui. Um volante de Playstation 3 e Playstation 2, tá bom? Veio o completo. Quem comprou foi o mano Douglas, lá da praia de Itaian. Certo? Completinho. Não sei o estado, não sei se funciona. E veio um spray que não é do mano que tem esquema comigo. Isso aqui é da mesma cor do Super Nintendo. O Makev, que passou pra mim, o Makev Games, tem um canal de Fortnite. Ele falou que ele comprou com o Eric, com o EWSBR na época que ele tava vendendo, beleza? E tá aqui. E temos aqui também, ó, um pacote de jogo, mano. Jogo do Super Nintendo, Play 3, Xbox One, Playstation 4. Jogo do Super Nintendo só o original, certo? E alguns jogos já foram vendidos também, certo? Então eu vou tá ligando aqui o Master System e já voltamos pra o teste. Fimeza? Tamo junto? Babadeira, que goa, as pessoas. Bom, galera, console ligado. Eu não lembro se o Makev me passou esse console no estado. Eu não lembro se foi isso, eu não sei se tava no estado, ele não testou, eu não sei, mano. Mas eu vou tá ligando pra vocês pra gente descobrir, certo? Vamos que vamos. Olha só, funcionou, hein? Funcionou. Vamos testar o controle agora. Controle funcional. Show de bola, hein? Vamos jogar o Sonic, né, cachorro? Vamos ver. Nossa, o Sonic do Master é top, hein? Top demais, família. Só o som que tá meio bugado, né? Peraí, deixa eu arrumar o som aqui, cachorro. E aí, garoto. Ô, maravilha, hein? Tchau, Tchau, tivemos que ganhar o lance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quase morrendo E é isso, mano Vamos testar, eu vou testar aqui agora a entrada do Mano, eu me empolgo jogando esses jogos Vamos testar a entrada do cartucho Pra ver se funciona, vou passar o link pra contato, mano Só pra garantir É um Grande Pricks Não, deve ser não, é de corrida, né, parça Vamos que vamos Ó, já funcionou de primeira, parça Certo? E é isso, mano Console funcional, vamos que vamos E é nóis Bom, família, já desliguei o Master, vou ficar um pouquinho mais próximo de vocês agora Pra tá mostrando os jogos que vieram, beleza? Então vou começar pelos jogos de Playstation 4 Sendo que alguns já foram vendidos, tá bom? Que foi o Infamo, o Second Song Vou mostrar só que já foram vendidos, tá? Watson Dogs 2 Temos três aqui ainda Provavelmente, eu não sei se vai estar disponível no dia que vocês verem esse vídeo Mas por isso que eu falo pra vocês seguirem no Instagram, entendeu? Assassin's Creed Syndicate Call of Duty Infinity War 4 War 4 Resident Evil 6 Beleza? Esses são os jogos de Playstation 4 Jogos de Xbox One, mano Dead Rising 3 Forza Motorsport 5 Killer Stink E o FIFA 14 Beleza? Jogo de Playstation 3, família Resident Evil Hunkle City já foi vendido Resident Evil 5 E o Resident Evil 6 Então desses três só foi vendido a Operação Hunkle City Veio uma skin aqui também, mano De Play 4, velho De Play 4 fetch Uma skin do Injustice Tem o Superman aqui na capa das pessoas Que voa Certo? Vou separar aqui os jogos de Super Nintendo Só pra gente ver as labaredas que invadem as pessoas Do infinito do além Dois jogos de Playstation 2 já foram vendidos Que é o Socon E o High School Musical Beleza? Agora jogos de Playstation 3, família Gran Turismo 6 Infamous 1 Já foi vendido GTA 5 Street Fighter 4 FIFA 11 E PES 2010 Já foram vendidos Compraram esses jogos Acredita? Os caras gostam de fazer a coleção do bagulho? Mano, não sei como pronuncia Binário Binário domínio das pessoas Que canta Assassin's Creed 3 Uncharted 1 Uncharted 2 Uncharted 3 Rave Rain E o Assassin's Creed Black Flag Se eu não me engano, o Black Flag já foi vendido Preciso ver na minha zona As anotações ali, velho Esse aqui é top Slip Second Jogão Metal Gear Solid Esse aqui, mano É disco duplo, tá? Disco duplo, ó Disco 1 Disco 2 Certo? Infamous 2 Dante's Inferno Soul Carrible Good for 3 Já foi vendido Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 Acabou, família Essa foi a caçadinha de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá passando pela primeira vez Deixa aquele like e se inscreve no canal, ó Galera, não acabou não, não acabou não Tem um jogo de Super Nintendo Esqueci, velho Tá loucão, viado? Cala a fita Todos os jogos foram testados, tá? Por isso que eu não vou testar em vídeo pra vocês Star Fox Todos originais, tá? Mario All Stars Wolverine Sem label isso aqui, tá? Super Street Fighter 2 Já foi vendida Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 2 Já foi vendida Essa também já foi vendida, tá? Só pra confirmar E essa é Mortal Kombat 3 também É original, tá? O chip é original Mas carcaça eu acho que é paralela Tetris Attack Pilote Wings Street Fighter 2 Kirby Avalanche E uma World Soccer 94 Beleza? Então essa agora foi a caçadinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá passando pela primeira vez Deixa aquele like e se inscreve no canal Tamo junto, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Paz